Música Música Por isto é paranoico do seu jeitinho Ele é o da paz, queremos paz Cabelo loiro, lamba na casa Fura um boi discriminado Dizia só marginales Mas quando chega na Bahia Quem mexe com a marginales Estilo mais popular dessa droga E não acreditava que não tem rico Se fosse no outro país, Kuduro Seria estilo do rico Seria estilo do rico Depois dessa palavra muitos comigo não vão dar se bem Kuduro sofreu uma paixão depois dos contas fatigaram-se bem Mãos e cedo na greia muitos kuduristas não estão se bem Existe Kuduro sem bike zombar Mas os coda que na banda não são mal Mas quando a gente tem paque Querem domenagem eu e daqui zombar Pau e quica a mochila Vou chorar no poder Desde o tempo da guerra Kuduro tem daqui Tempo da fome Kuduro tem daqui Tempo da paz Kuduro tá aqui Não banaliza mas quando a gente tem paque Não banaliza mas quando a gente tem paque Não banaliza mais Kuduro Em uma vez em Angola em 1990 nasceu um estilo chamado Kuduro Eu ainda não era nascido mas tenho prazer te contar a história Esse Kuduro vem do amado por isso que somos se bem Kuduro educativa na positiva tirou os kuduristas da bandidagem Oh 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 ô ou ou foram na família e sua formação Para todos kuduristas essa é a canção Para o povo angolano valorizem Kuduro é da nação Urgada para o puto lila, puto, prata, puto, saborosa Isso não é bongue, ele é banque, tu fica a muxela Vou matar, vou matar Tempo da guerra, o futuro teve aqui Tempo da fome, o futuro teve aqui Tempo da paz, o futuro tá aqui Não analisa mais o futuro O mundo que quer, o mundo é mesmo Escafe de puta, o mundo é mesmo Tempo da fome, o mundo é mesmo Não analisa mais o futuro Busca nunca matar, o mundo é mesmo Busca o banto, o mundo é mesmo Ele é tudo, o rango é mesmo Não analisa mais o futuro Pela identidade máxima desse país Vem se valorizem mais o futuro E pelo povo angolano, respeitem os futuristas Mona Music, seu blogger de sempre Uh, 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 uh Uh, uh, uh